E vamos falar de Bruna Marquezine, que ontem foi um dia de Bruna Marquezine em São Paulo pra apresentar esse evento, também ligado ao Instituto Neymar, né, das crianças e imigrantes. Mas ela deu um samba na imprensa, gente. É mesmo, né? Porque o Ibirapuera, né, ele tem, o Ginásio Ibirapuera, ele tem 500 portões. Verdade. Então vocês imaginam, né? Então pro artista que não quer se encontrar com a imprensa, era o caso dela por conta que sabia que iam pintar perguntas sobre o fim do romance com o Neymar. Ali tá super a favor do artista, porque pra imprensa ir a cada portão, ir distante um do outro, fica uma missão quase impossível. O nosso repórter Bruno Tala não passou por isso, ele até fez um vídeo da perseguição aos portões pra ver qual seria a entrada ou a saída da Bruna Marquezine. Ela chegou na correria, tava muito atrasada, não dava pra falar pra imprensa. Ela saiu na correria, ela tava muito atrasada por outro evento, não dava pra falar pra imprensa. É, exatamente, ainda o velho truque do celular, mas assim, alguns segundos, como vocês estão vendo aí, ela acabou dispensando aos fãs que conseguiram se aproximar dela. Mas vamos ver a reportagem com o Bruno Tala. Vamos lá. Sônia Abrão, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo em casa. Estou ofegante porque está acontecendo um jogo de gato e rato aqui no Ginásio do Ibirapuera. A Bruna Marquezine veio participar de um evento do Instituto Neymar e, nesse momento, ela está fugindo da imprensa, Sônia Abrão. Pode dar uma palavrinha com a gente, rapidamente. E as crianças não podem ficar esperando pelas, ainda tem que voltar e elas moram longe. Como é de um homem que você ama tanto? Nós vamos para um portão, ela vai sair pelo outro. Nós vamos para o outro, ela retorna pro portão inicial. Então, está acontecendo um jogo de gato e rato aqui no local. A gente vê a imprensa toda posicionada, todo mundo atrás da Bruna Marquezine. A gente não sabe ao certo o portão que ela vai deixar no Ginásio do Ibirapuera. A gente segue acompanhando todos os detalhes pra arrancar nem que seja uma palavrinha da Bruna Marquezine. A partir de agora, todos os detalhes no Atarde é Sua. Tá vendo aquele carro ali, Sônia Abrão? É o carro que vai levar a Bruna Marquezine embora do evento que ela está participando aqui no Ginásio do Ibirapuera. No entanto, toda vez que a gente se aproxima do carro pra esperar a chegada da Bruna Marquezine, o carro se desloca em direção a outro portão. A gente vai atrás, mais uma vez, da Bruna Marquezine, que continua dando trabalho pra imprensa. Vamos ver se agora ela sai por aquele portão onde o carro estacionou. Vem comigo. Bom, agora sim a Bruna Marquezine vai deixando aqui o Ginásio do Ibirapuera. Vamos ver se ela dá uma palavrinha aqui com a Atarde é Sua. Segurança já fazendo um cordão humano. A gente vai tentar uma palavrinha com ela. Bruna, só fala um pouquinho desse seu evento, da participação, da causa dos refugiados. Eu sou... Vem cá. Eu sou... Eu participo da ICMR, sou embaixadora, já tem três anos. E a gente está muito feliz com essa oportunidade do coral se apresentar... Ai, desculpa gente, é que eu estou correndo, eu tenho um outro evento em São Paulo hoje. A gente está muito feliz com essa oportunidade das crianças se apresentarem. É uma oportunidade única pra que elas toquem os corações e as almas das pessoas. Você consegue destacar o momento especial? Pode ir. Foi um ano muito intenso. Parece que eu vivi três anos em um ano, assim. Mas foi um ano maravilhoso. E isso foi um processo. Obrigada. Só descansar mesmo, viajar. Obrigada. Desculpa, gente. Bruna? Bruna Marquezine não queria muito papo com a imprensa. Correu de um portão pro outro, mas a gente conseguiu uma palavrinha com ela. Ela vai deixando aqui o ginásio do Ibirapuera, um jogo de gato e rato com a imprensa. E a Bruna Marquezine, como vocês podem ver, deixa aqui o local. Está aí, né? Como a gente está falando, o Bruno Talamon terminou a reportagem dois quilos mais magro só do que ele teve que correr lá em volta do ginásio do Ibirapuera pra conseguir 30 segundos de palavrinhas da Bruna Marquezine. Com o dedo na boca. Com o dedo na boca. Com o dedo na boca. Soube que o pai do Neymar estava na área, fez uma leve careta. É mesmo? Mas é claro que ele estaria. Bom, mas o Neymar pai, ele deixou muito claro que a imprensa foi lá perguntar pra ele o que ele achava, se ia ter volta com o Neymar e Bruna. Ele falou, olha, isso só interessa pros dois, não é assunto meu. Porque ele tem ranço dela? Quem foi? Ele não quis meter a colher nessa história. Ah, mas como é? O que o senhor deseja pros dois? Que eles sejam felizes do jeito que eles resolverem ser. E pronto, que encerrou o papo. Eu só acho que por ser um evento com uma magnitude social tão grande, tão grande, tão grande, que movimentou tantos profissionais, tanta imprensa e vem se fazendo uma divulgação desse evento já há tanto tempo, ela deveria, ela teria obrigação, sim, de parar e falar com a imprensa. Se vão perguntar do Neymar, se não vão, ela que tem a destreza de sair. Sim, e de falar, olha, não vou, são as crianças, eu prefiro focar nisso, numa outra hora a gente conversa, falar disso, ok, mas quero falar sobre o evento, foi lindo, a gente tá nessa causa, porque eu acho que é isso que a imprensa estava esperando dela. Não é, que precisa, precisa de uma figura com a popularidade, com a repercussão que a Bruna Marquezine sempre causa, pra divulgar o evento, a causa que é defendida por essa ONG, inclusive. Então, ela teria sim que falar, ela, ai, não posso falar porque as crianças não podem esperar. As crianças não podem esperar e as crianças precisam de uma divulgação ampla, não é, profunda, que seja, as pessoas sejam conscientizadas e uma artista que, tão querida pelo público como ela é, no estágio, né, ótimo, positivo da carreira em que ela se encontra, ela seria fundamental pra isso. Não dizer meia dúzia de palavras só pra não dizer que não disse, fechar a porta na cara dos repórteres e se mudar. É, e com o dedo na boca ainda. E com o dedo na boca ainda. Eu vou retirar o tapete vermelho de ontem, hein. Não, retira e coloca ela na geladeira. Ou então ela fica com o tapete vermelho de ontem, porque ela aceitou, pelo menos, esse trabalho do Instituto Neymar, apesar de eles não estarem mais juntos, ela não misturou as coisas, mas hoje ela vai pra geladeira também. É, porque ela não é embaixadora? É, exatamente. Da associação? Chega lá, responde pros jornalistas. As pessoas em casa querem saber qual é a missão, qual é a causa da entidade. Não, e outra coisa, é muito egocentrismo você achar que as pessoas estão atrás de você pra saber uma coisa só da sua vida. Quando chegar a essa parte, pula. Quando chegar a essa parte, pula. Até porque o jornalista não é animal ao ponto de chegar e ficar insistindo, falando, gente, olha, existe uma história, existe uma história social aqui que é muito mais importante do que isso. E não simplesmente dizer, ai, a avó, ai, eu tenho que ir por causa das crianças. Nem sabe onde tá, ah, pelo amor de Deus, gente, o que que é isso? Papelão. Tá maluca? Ela que arrume uma assessora ou se brife antes de fazer as coisas. Agora a gente coloca ela, uma casa tão nobre, uma causa internacional, e ela me vem com o dedo na boca, que não sabe onde tá, o que tá acontecendo, tô atrasada. Sem conversar sério mesmo. Vou pra São Paulo. É, eu vou pra São Paulo, tem evento. Ela tá onde, ela tá bom, né? Desculpa, ela tá em São Paulo. Bom, tá aí, essa parte realmente não valeu, acho que ela falhou como representante dessa causa. Falhou feio mesmo, Bruna Marquezine, pisou na bola. Mas hoje acontece o grande concerto de Natal, show de Natal do Instituto Neymar Júnior. O Neymar não veio ontem, não vai vir hoje, ele tá preso à agenda dos Jogos do Paris Saint-Germain, então não dá pra contar com o Neymar, mas o trabalho, né, continua sendo prestigiadíssimo. O show é no Ibirapuera hoje também, no ginásio onde teve o evento de ontem. E vocês vão ver algumas imagens dos ensaios, porque tem uma orquestra maravilhosa também nessa parada, né? Sim, sim. Além de muitos artistas, né, Sérgio? Muitos artistas, daqui a pouco você dá a lista de novo. Nossa, tem uma orquestra de artista que olha... O Tiago tem a lista já, já o Felipe também vai passar aí pra vocês. Vamos ver algumas dessas imagens? Vamos lá. Grande time do Instituto Neymar Júnior 2018. E vejo esse trabalho, essa força quântica que vem acontecendo através do Instituto, poder participar desse evento lindo. Eu acho que é uma comemoração de tudo de bom que tem acontecido e que o Instituto tem feito. Muito obrigado pelo convite. Muito pouco pra gente, mas tenho certeza que Deus transforma em muito pra quem recebe. Estamos ensaiando aqui. É um prazer poder participar desse evento com muita honra, com muita alegria. E esperando que a nossa participação, digo a nossa e de todos que vão participar desse evento, seja uma participação completamente benéfica e que possa ajudar realmente aqueles que precisam tanto das nossas ajudas. Que lindo, Aguinaldo Raiol lá, né? O rei da voz participando. Vocês viram que maravilha a orquestra? O coral de crianças é fantástico, gente. Todos esses artistas que vocês viram aí, muitos outros que estão na lista, todos vão se apresentar hoje em benefício a essas crianças que são assistidas pelo Instituto Neymar. Vocês trocam lista aí? Como é que fica? O Rafael Novaes, Isa, Joelma, César Menotti, Fabiano. Tem uma galerona. É, a menina aí, a Ludmila. Ludmila. Joelma. Tem... O Aguinaldo Raiol. O Aguinaldo Raiol. O Matheus e Cauã. O Matheus e Cauã. Enfim, hoje vai ser um... Um super noite mesmo. Uma constelação aí de artistas aí no ginásio do Pirapuera. É, o evento de ontem. E a gente não pode deixar de ressaltar que esse projeto, ele foi um projeto de criação do próprio Vindomar Batista. Sim. E a direção também do Vindomar, que está fazendo esse grande espetáculo aí. É verdade. O ginásio do Pirapuera. Olha, ela lá dentro, essa cenação do evento de ontem, não é? No mesmo local onde depois aconteceu o ensaio e a Bruna conversando com as crianças, entrando na passarela com elas, dando beijinho no pessoal. Essa parte dela, ela fez muito direitinho. Cumpriu o protocolo. Cumpriu, fez tudo direitinho mesmo. Foi muito carinhosa com as crianças e nem poderia ser diferente. O problema foi lá fora com a imprensa, tanto na chegada quanto na saída também. Mas a decoração está maravilhosa, como vocês estão vendo. Parece que você está dentro de uma catedral. Muito bem. E realmente tudo feito com muito cuidado, uma produção muito caprichada. Como o Felipe e o Thiago falaram, parabéns ao Vindomar Batista, o diretor mesmo. E realmente a gente bota a maior fé no grande sucesso. Tem artistas para todas as idades. Sim, claro. Todos os gostos, gêneros, musicais. O show que vai agradar todo mundo. E tem uma causa maior e principal que é ajudar ainda mais as crianças assistidas pelo Instituto Neymar Júnior. Mas eu fiquei com uma dúvida. O quê? Qual? Eu achei que ela tivesse de roupão. Roupão? Que roupão. Não, olha que linda a roupa dela. O Felipe, o Felipe, você tinha o preço dessa jaqueta. A jaqueta R$ 2.290 é o preço dessa jaqueta, que é de uma marca americana. E o short? Ela estava bem bonitinha. O short R$ 990. R$ 1.000,00 esse short? O shortinho, é. Para passar frio, né? Porque onde estava frio. Onde estava nublado. Então ela estava de jaqueta, assim, gostei, curtia, enfim, achei bonitinho. Ela estava em forma mais chiquezinha, né? Eu só achei que ela, eu esperava, assim, uma história muito mais chique. Você percebe que ela está de sem meia-calça. Mas está bonita, Felipe. Isso daí não dá para falar, Felipe. Meu, estava frio ontem, você me vai de bermuda? Tipo, tudo bem, ok. Ela foi, mostrou a perna. Não bateu muito a roupa com temperatura. Ela veio do rio. E acabaram de me mandar uma história aqui. Que ela, ontem, porque ela comeu uma fruta, e acho que o caroço... Caiu a lente de contato. Caiu o... A lente de contato do dente. A lente de contato, não, o retorque do dente. E aí o que aconteceu? Ela estava... Era isso que ela estava segurando. Ah, então tem uma explicação. Vocês são os fofoqueiros segurando a lente porque caiu. Então, Bruna Marquezine, cuidado quando você for mastigar, meu amor. Para você não alimentar os dentinhos. Vamos ver. Ela estava segurando a lente mesmo. A lente do dente que ia... Ela engoliu a lente agora ali, né? Olha lá. Ela estava firmando a lente e ela soltava um pouquinho para falar. O que ela comeu? E pronto. Uma fruta. Acho que foi... Ela deve ter feito a alavanca. Porque quando você põe lente, você não pode fazer a alavanca. Ela deve ter feito a alavanca, gente. Quando você morde, tá? Quando você morde. E ela deve ter... Uma fruta mais boa, talvez uma maçã mais boninha, né? E aí caiu a lente de contato. Já pensou a Bruna Banguela? Até bem que não era uma chapa. Mas até aí tem dente por baixo da lente. Ela poderia assumir e falar... A Bruna Marquezine até Banguela é bonita. Até Banguela. Sem o centroavante, o ponto esquerdo, o lateral, ela fica bonita. Girando a nossa roda. Chega de Bruna Marquezine. Morre, por dentro. E se for o atacante que caiu, o lateral esquerdo. A sorte que não era uma chapa, pensou? Que horror, gente. A de ircinho, Batista. Que horror. A de ircinho, Batista é o de baixo. Eu vou querer uma campainha, gente. Igual o professor Raimundo. Basta aí, parça.